Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Unimed Campo Grande. Hoje nós estamos aqui com a doutora Aline Braga, que é neurologista, e vamos falar sobre um tema importantíssimo, esclerose múltipla. Aline, tudo bem com você? Tudo ótimo, obrigada pela oportunidade de vir aqui, né, prestar os esclarecimentos para a população, para os pacientes que eventualmente tenham a doença. Que legal. Aline, esclerose é uma coisa que é difícil, às vezes, da compreensão da doença. Então eu queria que você explicasse, em linhas gerais, do que se trata a esclerose múltipla, quais são as razões para que ela aconteça. Bom, a esclerose múltipla, ela é uma doença em que o paciente vai ter uma inflamação com uma desmielinização de algumas áreas do sistema nervoso. E o que que é essa desmielinização que eu citei? Os nossos neurônios, eles têm uma capa de mielina que recobre cada um desses neurônios. Quando a gente tem um processo de inflamação em cima dessa placa, dessa bainha que recobre o neurônio, ocorre a desmielinização, a retirada da mielina, né, dessa conformidade normal, né, que recobre o axônio do neurônio, tá? E pra que que serve a mielina? A mielina que recobre o neurônio, que é destruída nesse processo de desmielinização, de inflamação neuronal, ela serve pra fazer com que as ligações neuronais, as sinapses, sejam mais rápidas. Então, se a gente tem uma inflamação nesse local, a gente vai ter uma disfunção associada a essa perda. Um desequilíbrio. Então, assim, pra traduzir, pra, assim, que eu acho que é um exemplo que a gente poderia dar, é como se fosse um cabo telefônico que é cheio de fiozinho dentro, né? Exatamente. E esse fio, ele é encapado, justamente pra que esse fio não entre em curto circuito, um com os outros, ou seja, a transmissão ocorra de uma forma fluida e necessária. Então, quando você tem a doença, provavelmente a destruição dessa capa, dessa camada que você falou, é uma que vai levar às alterações. Exato. E quais alterações o paciente consegue perceber? O que eu quero dizer? Essas alterações, elas são sempre recorrentes, elas progridem, elas... O que o paciente sente quando ele tem esclerose? Então, quando ele tem esclerose, essa é uma doença que se desenvolve, a gente chama de surtos, tá? Então, em geral, quando o paciente vai estar apresentando os primeiros sintomas, ele vai ter uma disfunção neurológica ligada àquele local onde ocorreu a inflamação. Então, a gente sabe que o nosso cérebro, cada parte do cérebro, cada parte do sistema nervoso central é responsável por uma função do nosso organismo, tá? E, então, se eu tenho uma desmielinização, uma inflamação no nervo óptico, por exemplo, que é um lugar frequente, né, de acometimento dessa doença, o paciente vai ter uma alteração visual, uma dificuldade visual, em que ele pode ter a visão periférica dificultada ou visão dupla. Ele pode ter também dificuldade de conseguir distinguir as cores por conta dessa alteração do nervo óptico que a esclerose múltipla dá, né? Aí eu vou dar outro exemplo, né? Eu dei o exemplo do nervo óptico, mas se a inflamação, a desmielinização ocorre no cerebelo, que é um órgão que fica abaixo do cérebro, o cerebelo é responsável pelo equilíbrio, pela coordenação. Então, o paciente pode ter o quê? Vertigem, dificuldade de se equilibrar, quando anda, ficar pendendo pra um lado só. Então, depende da região acometida. E, geralmente, o que vai acontecer? O paciente vai ter um surto, que vai ter a disfunção de um local, e a progressão desses sintomas, geralmente, ocorre em semanas. Então, no começo, ele começa a sentir um sintoma leve, que vai piorando gradativamente. Pode até passar sem percepção. Pode, pode passar sem paciente perceber, ele melhorar totalmente dos sintomas, e depois de um tempo, ele apresentar uma disfunção em outro local. Correto. Então, a apresentação dela é dessa maneira, em surtos. Então, aí progride os sintomas, começa a apresentar os sintomas de forma leve, progride, aumenta até mais ou menos 3 semanas a 4 semanas, fica com uma disfunção máxima, e aí, dependendo, se ele procurou o atendimento e foi tratado, em geral, ele vai ter uma recuperação mais importante dessa disfunção que ele tá apresentando, fica bem durante o tempo, e depois ele pode recorrer, ele vai ter outras disfunções em outros locais, que durante a progressão da doença, são novos locais de inflamação, de acometimento. Então, e o fato dela melhorar sozinha, por vezes, e demorar pra aparecer, isso às vezes retarda o diagnóstico? O paciente acha que é alguma coisa normal, ou ele acha que é outra coisa que aconteceu, porque melhorou, ele não procura o médico? Vocês percebem isso no dia a dia? Nós percebemos com bastante frequência, viu, André? Então, às vezes, o diagnóstico demora pra ser feito por conta disso, né? O que pode chamar atenção num primeiro diagnóstico, o paciente já pode pensar em esclerose? É porque você falou dos sintomas visão dupla, alteração motora, mas, assim, nem sempre é esclerose. A gente sabe que tem várias outras doenças. O que você, assim, chamaria atenção? Olha, se acontecer isso, é uma maior chance, e aí eu acho que vale a pena fazer uma investigação. Então, diferenciar. Quando os sintomas ocorrem de maneira muito súbita, provavelmente a gente tá falando de alterações vasculares. A gente vai pensar primeiro num AVC, e vai ser essa a primeira investigação. Agora, quando os sintomas ocorrem dessa maneira, ocorre a disfunção, o paciente começa a ter aquela dificuldade, essa dificuldade vai se intensificando, e permanece por mais de 24 horas, e orando progressivamente. num paciente que é jovem, porque a esclerose múltipla, geralmente, o paciente vai ter a primeira manifestação entre 20 a 40 anos de idade. Isso aí é um dado importante. É um fator importante. É mais comum em mulher também? Em mulheres. É bem mais comum em mulheres do que homens. E, então, permaneceu por mais de 24 horas essa disfunção neurológica. O paciente nessa faixa de idade. E pode, uma das coisas que chamam a atenção, além disso, se ele já tiver tido crises anteriores, de vertigem, ficou por um mês, depois melhorou totalmente, se ele já tiver tido essa dificuldade visual antes, principalmente nesses casos, a gente tem mais ainda... É mais importante que a gente investigue para a esclerose múltipla. Não, perfeito. Bom, a gente, sabendo agora o que é, quais são os sintomas, existe uma explicação por que isso acontece? Por que o paciente desenvolve esse tipo de patologia? Então, a esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune. Então, o que que, nas doenças autoimunes, o que que ocorre? O nosso próprio sistema imune acaba por atacar os nossos, os próprios constituintes celulares do nosso corpo. Então, a autoimunidade, é o fator que ocorre na doença para que a gente tenha as disfunções relacionadas à esclerose múltipla. Nós temos fatores de risco, fatores que aumentam a chance de que o paciente apresente. Por exemplo. Então, o sexo feminino, a idade, faixa etária, que a gente já comentou de 20 a 40 anos, a obesidade na adolescência, por incrível que pareça, o histórico de obesidade na adolescência aumenta a chance do paciente desenvolver esclerose múltipla na idade adulta. A baixa concentração de vitamina D, tá? A questão de você viver em locais de clima temperado, onde você tem menos incidência de vitamina D, né? Então, são fatores associados aí. Então, esses são os fatores aí que aumentam a chance de que o paciente desenvolva. Mas não existe um fator causal específico, porque o paciente A ou B desenvolveu e o paciente C e D tem outra patologia e não esclerose múltipla. As infecções virais, elas predispõem, podem predispor a esclerose múltipla, são um fator de risco para desenvolver autoimunidade, aí desenvolver esclerose múltipla ou não? As infecções virais podem ter um papel de gatilho. O que acontece? O vírus entra em contato com o organismo vai ativar a nossa imunidade para que ela combata a infecção causada pelo vírus, mas como consequência dessa ativação, a resposta final pode acabar se voltando contra o próprio indivíduo. Não só na esclerose, mas outras doenças autoimunes também e dentre elas a esclerose. E teve bastante atenção, principalmente com a chamada doença do beijo, o vírus Epstein-Barr, com a correlação com a esclerose. Por que que surgiu isso? Não sei se isso tem uma fundamentação científica, você poderia explicar para a gente? Tem, tem uma fundamentação científica, foram feitos alguns estudos de coorte, acompanhando indivíduos durante um longo tempo. Um desses estudos, ele foi conduzido pela Universidade de Harvard e eles acompanharam uma grande quantidade de militares durante 20 anos, pacientes que a princípio não tinham o diagnóstico de esclerose múltipla e aí eles foram acompanhados por esses 20 anos e de tempos em tempos foram fazendo avaliações da dosagem cérica dos anticorpos contra o Epstein-Barr contra o vírus e de substâncias como o neurofilamento de cadeia leve circulante no organismo porque esse neurofilamento é um indicador para a gente de que está havendo uma inflamação do sistema nervoso e encontraram como resultado um aumento desse neurofilamento de cadeia leve logo depois que os pacientes tinham testes positivos para a infecção recente por Epstein-Barr e também nesse estudo 894 pacientes mais ou menos desenvolveram esclerose múltipla durante o estudo e todos eles tinham tido contato com o vírus do Epstein-Barr mas não é um fator que a gente possa relacionar como uma causa única para a doença uma causa direta isso é importante ficar claro que assim estudos que talvez aumentam a predisposição mas que não é uma causa direta com nenhum fator como esse para tranquilizar até porque o vírus Epstein-Barr nós temos contato com ele 95% das pessoas tem positividade para o Epstein-Barr então é um vírus muito comum muito comum todo mundo já teve contato praticamente então não tem como a gente estabelecer e falar que ele é o fator causal essas pacientes que desenvolvem você falou que é mais comum na faixa etária de população jovem mais comum em mulher e aí eu te faço uma pergunta a paciente pode engravidar? pode né se é uma paciente que já faz acompanhamento para esclerose múltipla já usa algum tipo de medicamento para prevenção de novos surtos a gente vai ter que analisar qual é o medicamento que ela utiliza e se esse medicamento pode ter um impacto negativo na gravidez é um fator mas a gravidez por si só não está relacionada com com piora da doença com aceleração da da inflamação e da desminilização do sistema nervoso então a mulher pode engravidar desde que a gente tome né os cuidados pertinentes ao caso ao caso dela tem que ser individualizado né porque depende de cada paciente quais medicações que ela faz uso qual tipo de limitação que ela tem por causa da doença certo e se você for analisar é você nós falamos aqui do diagnóstico mas quando o paciente chega com esses sintomas como é que o neurologista ou o clínico ele consegue fazer o diagnóstico ele fecha o diagnóstico é só com o diagnóstico clínico existe algum marcador ou algum exame de imagem que remete à patologia sim então além do exame clínico o que a gente vai avaliar na anamnese no exame físico né na anamnese a gente vai se é um primeiro encontro né vai avaliar se o paciente já teve sintomas de disfunção anteriores e ele não procurou né atendimento e no exame físico a gente vai procurar evidências de disfunção neurológica então por exemplo se a paciente tem uma perda de força em algum membro porque às vezes existem casos em que a gente o paciente não tem queixa naquele momento não é essa queixa pela qual ela procurou às vezes ela está procurando porque está com um quadro de vertigem e instabilidade na marcha que é um sintoma possível de ocorrer na doença mas lá mas lá atrás ela já teve uma uma perda de força no braço depois melhorou mas houve uma recuperação parcial mas ela nem queixa disso ela não tem uma demanda de força no braço para ela perceber no dia a dia dela a hora que a gente vai fazer o exame físico a gente pode identificar então é alguma coisa um sinal de disfunção neurológica que vai aumentar a suspeição para a esclerose múltipla uma incoordenação motora que ela não notava a gente então vai avaliar a acuidade visual todos esses fatores para ver se existem outros sinais de disfunção neurológica presentes para a paciente e aí em relação aos exames complementares eles são muito importantes para apoiar o diagnóstico a ressonância magnética vai ser o principal exame complementar que a gente vai utilizar para avaliar e nele a gente vai procurar o que? a gente vai procurar sinais de inflamação no cérebro da paciente no cerebelo na medula e no próprio nervo óptico são os locais onde a gente mais vê a alteração então na verdade você associa a queixa do paciente o exame físico e o exame de imagem normalmente eles se correlacionam e aí o diagnóstico é muito provável ok a gente tem o líquor também viu André desculpa te interromper mas a gente faz o exame de líquor que é a punção da medula para extrair o líquor e aí o que você analisa no líquor prova inflamatória? no líquor o que a gente vai procurar pela presença de bandas oligoclonais que são proteínas produzidas pelo sistema imunológico que vão estar aumentadas no paciente que tem esclerose múltipla certo então assim já que a gente tem o diagnóstico da doença o que que a gente o paciente procura ele vai perguntar porque ele sabe ele viu alguns casos casos graves e tal ele pergunta doutor mas como que é a evolução em quanto tempo isso acontece existe cura ou tratamento para a doença como é que é feita essa avaliação e essa explicação para o paciente bom então precisa ficar claro que a esclerose múltipla é uma doença crônica o paciente vai ter que acompanhar fazer acompanhamento médico para o resto da vida assim como o paciente hipertenso paciente diabético e é uma doença que tem tratamento não existe uma evolução única para todos os pacientes então isso vai ser muito individual caso a caso então como é uma doença que evolui em surtos existe uma diferença entre indivíduos que tem a doença entre a intensidade do surto em um paciente intensidade em outro a área de desmielinização então não existe uma evolução comum mas é uma doença que a gente precisa explicar para o paciente quando a gente está no consultório que essas placas de desmielinização se a gente não faz o tratamento elas tendem a aumentar mais rapidamente do que o paciente que faz o tratamento de forma correta o tratamento é feito com medicamento medicamentos e hoje a gente tem diversos medicamentos para o tratamento de esclerose múltipla desde medicamentos usados via oral quanto medicamentos endovenosos medicamentos com administração subcutânea então a gente tem uma gama grande de medicamentos que são utilizados para quê? para diminuir essa progressão diminuir a ocorrência de surtos então na verdade porque o que você falou eu posso ter um paciente que vai ter um intervalo entre os surtos longo dependendo da evolução ou eu posso ter um paciente que mesmo tratando às vezes ele tem um intervalo mais recorrente onde você tem uma progressão mais rápida da doença exato quando o paciente que não é o desejável mas ele tem uma progressão mais rápida ele pode chegar a perder função assim de forma definitiva por exemplo ficar com perda urinária constante ou o paciente pode ficar paralisado algum membro ou a parte da fonação da voz pode ocorrer então por isso é muito importante o diagnóstico precoce e a instituição precoce de tratamento principalmente porque são indivíduos jovens então tem um longo período da doença para conviver com isso então a gente tem pacientes que às vezes você diagnostica com esclerose múltipla e oferece o tratamento a ele e ele não volta por quê? porque o tratamento que a doutora passou eu vou ter que ir uma vez por mês lá na Unimed e fazer porque é endovenoso então fica com medo mas é importante ter essa ciência realmente de que é uma doença que pode incapacitar o indivíduo então quanto mais precocemente você iniciar melhor vai ser a sua qualidade de vida dali para frente né e você sente Aline que ao passar para o paciente você citou o diabetes a hipertensão que a gente sabe como médicos são doenças que não tem cura mas ele existe um tratamento mas quando o paciente ouve o termo esclerose múltipla você sente que o paciente assim ele tem uma dificuldade de aceitar o diagnóstico e ele pode desenvolver por exemplo outros quadros como por exemplo um quadro depressivo temporário alguma coisa assim associado com a patologia ou isso não é comum? Sim né então como é uma doença que não é tão divulgada pela mídia como a nossa hipertensão e diabetes é uma doença para a qual existe muito desconhecimento e medo esclerose múltipla é uma doença que acomete o sistema nervoso e agora o que vai acontecer comigo? Então é muito frequente o desenvolvimento de quadros de depressão de transtorno de ansiedade generalizado então para os pacientes com esclerose múltipla é muito importante o acompanhamento multidisciplinar com o psicólogo às vezes a gente precisa também do apoio do psiquiatra junto nessa caminhada né para que isso facilite a gente melhora o entendimento do paciente e a qualidade de vida dele né E a atividade física assim como parte do tratamento ou da prevenção da doença é importante? É super importante tá a atividade física ajuda na melhora dessas questões de humor que a gente acabou de falar né e também vai ajudar na melhora de disfunção e a gente pode até pensar por incrível que pareça ajuda na fadiga também muitos pacientes com esclerose múltipla é um dos sintomas né da doença é a fadiga né muitos pacientes vão desenvolver essa fadiga diária chega ao final do dia ele já não consegue mais desempenhar as atividades que ele teria que fazer mas com atividade física isso melhora porque ele fica treinado né ele é mais resistente a esse tipo de de atividade que ele necessita né então atividade física é super importante e aí a gente vai recomendar de acordo com cada paciente porque tem paciente que já vai ter um pouco de perda de força nos membros inferiores então aí nesse paciente eu vou ter que né ter um um tratamento especializado no que diz respeito à atividade física né pegar um fisioterapeuta inicialmente pra depois o educador físico continuar o trabalho né em relação à atividade física o que a gente vai recomendar de atividade aeróbica o que vai recomendar de atividade né de musculação então isso aí vai ter que ser individualizado de acordo com a disfunção que o paciente apresenta né se ele apresenta pouca disfunção então a gente vai poder ser mais né abrangente aí pode fazer corrida caminhada natação se ele tiver algum tipo de disfunção aí a gente vai ter que estabelecer né com o educador físico ou o próprio fisioterapeuta que tipo de intervenção em atividade física a gente vai triar pra ele Aline muito legal nós estamos chegando aqui no final do nosso bate-papo eu queria aqui te dar um um brinde uma lembrança aqui do nosso programa uma canequinha pra você pra você tomar seu chá seu café quando você estiver atendendo lá seu consultório é daqui do nosso podcast se vocês gostaram desse episódio encaminhe o vídeo para seus amigos para seus colegas para seus familiares ajude a gente divulgar esse conteúdo bem legal que a doutora Aline participou aqui acompanhe a gente nas redes sociais lembrando que esse ano a Unimed faz 50 anos temos muitas atividades ainda a desenvolver durante o ano estamos sempre junto e trabalhando para melhor atendimento aos nossos clientes um abraço a todos e até a próxima e aí e aí e aí e aí